Gente, é muito bom estar aqui com vocês, aqui, né, mas não aí, e é muito gostoso, apesar de estarmos nessa prisão domiciliar, né, eu falo que a gente está no semiaberto, de vez em quando a gente sai lá na rua, mas a gente sai parecendo que está assim, está devendo alguma coisa para todo mundo, né, muito estranho isso tudo, mas é muito bom também que a gente vai descobrindo novas coisas, né, vai reinventando e vai descobrindo novas coisas para se fazer e descobrimos esse canal, né, aprendemos a manusear esse canal para estar juntas, mas mesmo separadas, né. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus pelo privilégio de servi-lo através da palavra, de poder ministrar os corações das irmãs, eu não tenho capacidade nenhuma e eu clamo ao Senhor que use de misericórdia comigo e que me capacite, que Ele fale, que eu diminuo e que Ele cresça. É para Ele, é Ele que está, é Ele que tem que aparecer, não eu, apesar de eu ser um pouco aparecidinha, né, mas quem tem que, a glória, quem tem que receber toda glória, todo louvor, toda honra é o nosso Deus. Então, eu agradeço imensamente a Ele, por essa oportunidade, porque num sábado onde nós estamos em casa, na nossa sala, eu estou aqui na minha sala, só com o meu querido, meu esposo, me filmando ali, né, para registrar esse momento e é tão bom e eu quero agradecer a Deus por isso. Agradeço a Deus esse privilégio de compartilhar a palavra. Agradeço também a IPH pela confiança e a consideração, muito obrigada, vocês confiam demais, né, eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus por essa igreja, pelo Davi, pela Thaís, pelas crianças, eles significam muito para mim. Obrigada, Thaís, pela amizade, pelo carinho e pela confiança, tá bom, amiga? Eu agradeço também a vocês que vieram, estão aqui, né, agora à tarde e pela paciência e se eu não, se eu falar alguma coisa que você não gostou, eu sinto muito, é a palavra de Deus. Tudo que nós vamos falar e tratar aqui é a luz da palavra de Deus e ele falou, né, mas se você fizer alguma pergunta que eu não souber responder, ou se a pergunta que você fez, foram enviadas nove perguntas, se a pergunta que você fez, você não ficou satisfeita com a resposta, nós não temos muito tempo e eu procurei trabalhar as respostas da melhor maneira possível, com bases bíblicas, né, mas se ainda assim você não ficar satisfeita e tiver alguma pergunta que você faça e que eu não sei responder, por favor, procure o seu pastor, procure a Thaís, que são pessoas também capacitadas, né, então, fiquem à vontade. Antes de começar, eu queria falar para vocês sobre o ministério que eu tenho, acho que há três anos atrás, 2017, eu comecei a enviar áudio, devocionais em áudio para algumas irmãs, a Delita Recebida, que está aqui ouvindo a gente, a Nani, minha cunhada, acho que não, várias outras pessoas, várias outras irmãs, eu faço por lista de transmissão, não é grupo, então a pessoa salva o meu número no seu celular e recebe a devocional. Eu envio diariamente de segunda a sexta, quando eu comecei eu enviava de domingo a domingo, só que foi ficando muito difícil nos finais de semana, né, final de semana é mais complicado para a gente. Então, eu terei prazer em enviar para você essas devocionais, se você quiser, a Thaís vai pôr aí no chat o meu número de contato, tá, e será uma alegria também para poder compartilhar. Eu estou falando isso por quê? Porque o Senhor tem feito maravilhas através desse ministério. Eu não tenho ideia de onde o som está chegando, dizem que quem toca o tambor não sabe a distância que ele alcança, e realmente é assim. Eu não sei a distância que alcança os devocionais, mas eu sei que alcança muitas pessoas, muitas mulheres, são devocionais para mulheres, direcionadas para mulheres. Obviamente que o homem pode ouvir também, mas eu introduzo com bom dia, querida, boa tarde, querida, né, então, mas muitas, muitas mulheres ouvem com os esposos dela também. Então, fica aí o meu convite, e se você quiser receber essas devocionais, é só anotar o número que a Thaís vai colocar aí no chat, tá bom? Outra coisa que eu queria fazer antes de começar, eu vou citar muito aqui um livro, esse livro, O Segredo do Contentamento, do William Buckley, da editora Nutra, Nutra Publicações. É um livro excelente, muito bom. Bom, e eu quero desafiar você, se você ainda não leu, leia esse livro, O Segredo do Contentamento. É maravilhoso, o autor foi sensacional nas colocações dele, muito bíblico, então ele vai ser de grande valia, de grande ajuda para você. Eu quero indicar também um site, uma palestra, eu já passei para a Thaís aí o link, tá? E ela vai colocar também no chat, esse link, com uma palestra do pastor Leandro Lima, sobre contentamento, tá? É uma palestra excelente, e você vai gostar muito também, tá bom? Eu quero começar considerando, considerando não, cantando uma música de louvor a Deus, em gratidão, por tudo que Ele tem feito. Deus é maravilhoso, Deus é grande, é sensacional, é lindo, e eu só tenho gratidão no meu coração, a gratidão que vai no meu coração. Eu quero cantar, eu quero cantar ao meu Senhor e ao meu Salvador. São tantos os motivos de gratidão, que nós possamos engrandecer ao Senhor com essa canção, e render o nosso coração ao Senhor, adorar ao Senhor de todo o nosso coração, e que as nossas vidas sejam sempre uma vida de pessoas que têm um coração grato ao Senhor. Vamos cantar? Quem souber, pode cantar com o livro. Em gratidão, eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Eu canto a Ti, com coração, venho adorar. Venho adorar, minha alma está, venho adorar. Venho adorar, minha alma está, venho adorar. Por tudo quanto deste a mim, recebe a mim, recebe a mim, minha adoração. É só, venho adoração. É só, venho adoração. Por tudo quanto deste a mim, recebe a mim, minha adoração. É só, venho adoração. É só, venho adoração. Antes de fazer a primeira pergunta, eu quero fazer umas considerações iniciais. deixa eu abrir minha colinha aqui, porque é muita coisa na cabecinha da velhinha aqui, né, gente? Afinal de contas, eu já estou quase ficando sexy, né, que vem eu faço 60 anos. Então, não cabe, não dou conta de gravar tanta coisa. Já não dava antes, né, agora então a coisa vai ficando difícil. Nós vamos tratar sobre o contentamento. Muitas pessoas dizem que eu sou uma menina do riso fácil. Que eu sorrio muito, que eu vivo sorrindo, né? A Lia até falou pra minha amiga, você pode falar com autoridade sobre isso. E, realmente, eu sou sorridente. Eu tenho facilidade de sorrir, de gargalhar e até tem momentos que eu passo até algum constrangimento, porque, nossa, tem hora que eu dei uma gargalhada muito alta e não podia, o ambiente não cabia uma gargalhada tão alta, mas quando vê já foi, né? Então, eu tenho essa facilidade, realmente, de sorrir. Mas isso não significa o fato de ter essa facilidade pra sorrir, pode não significar o coração contente. Porque o sorriso pode estar só aqui, ó, nesse rosto. Que agora a gente tem que sair mascarado e não ver as pessoas sorrindo pra gente. Nós temos que aprender a ler o olhar, né? Mas tem gente que tá sorrindo por fora, eu posso dizer pelo meu coração. Eu posso dizer aquilo que vai no meu coração. Eu sorrio porque eu sou contente. Eu sou contente em Deus, em Cristo. Mas, às vezes, o sorriso pode estar revelando também o coração descontente. E o sorriso é apenas uma máscara que as pessoas colocam. Eu tenho aprendido na caminhada cristã a necessidade de buscar a santidade. E no livro O Segredo do Contentamento, esse que eu citei, que eu vou usar bastante na nossa conversa aqui, William Barclay nos ensina que algo essencial à santidade é o contentamento. Ser santo é uma ordem de Deus. Ele diz ser de santos porque eu sou santo. Nós estamos, quando nós nos convertemos ao Senhor, Ele transforma, Ele converte o nosso coração e transforma o nosso coração. E, a partir desse momento, nós temos que buscar a santidade, crescer numa vida de santidade. E o Barclay nos ensina isso, que a santidade, o contentamento é essencial à santidade. Ele diz que sem o mínimo de contentamento não pode haver santidade. A santidade deve ser o alvo de vida de todo cristão. Deve ser o nosso objetivo. Nós, como cristãs, buscamos a santidade. Vamos conseguir alcançar ela plenamente aqui? Não. Mas nós caminhamos para o alvo. O nosso alvo é Jesus. E nós seguimos para o alvo com essa intenção no coração de sermos santos. Para sermos santos, devemos nos despir do velho homem. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17 que nós somos novas criaturas. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Não é algo natural nosso. O contentamento não é algo natural nosso. Nós temos que buscar diariamente. Porque o contentamento é a vida de Jesus em nós. E ele não é natural. Nós somos, por natureza, pessoas descontentes. Herdamos isso dos nossos primeiros pais. Herdamos isso de Adão e Eva. E somos, o nosso coração é descontente. Está sempre querendo algo mais. Se eu tenho uma coisa, eu preciso ter algo mais. Então, não é natural. É uma coisa que precisa ser aprendida. Essa nova identidade em Cristo que nós somos. Porque as coisas velhas ficaram para trás. Eu tenho nova identidade. Ela implica a crucificação do velho homem. E a crucificação do velho homem busca pelo aprendizado de contentar-se. É um aprendizado diário. E aí eu já respondo algumas perguntas lá na frente. Eu não nasço com esse chip do contentamento. Eu tenho que buscar o aprendizado diariamente. Todo dia. É isso que Paulo quis dizer quando ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2,19 e 20. Nós fomos crucificados com Cristo. A vida que nós vivemos não é mais nossa. É a vida de Cristo. Por isso eu tenho que obedecer. Porque viver em contentamento é uma ordem. Eu tenho que obedecer. Para viver uma vida que agrade ao Senhor. Uma vida que crucifique o velho homem todo dia. Porque ele quer ressuscitar, né? Ou o velho homem danadinho. Mas ele não consegue. Porque nós já fomos remidas, lavadas, compradas, justificadas pelo sangue do Cordeiro. E Paulo nos ensina isso na Carta aos Filipenses. Que contentamento é um aprendizado e exige esforço de nossa parte. Como todo aprendizado. Nós temos que aprender muita coisa na vida. Na nossa vida desde criança nós estamos aprendendo. E até quando tivermos 100 anos, se a gente durar até lá, estaremos aprendendo. E o contentamento faz parte desse aprendizado. Não é diferente. Então nós vamos partir agora para a primeira pergunta. Você quer fazer a pergunta, Thaís? Antes de fazer a pergunta, eu esqueci de fazer a parte inicial de quem é novo aqui. Porque como temos muitas visitantes que vieram da sua parte também. Eu acabei esquecendo de apresentar para as mulheres da IPH quem é você, né? Que ainda não te conheceram. Isso mesmo. Então, é. Acabei esquecendo, né? Mas a Manja e o Beto, seu digníssimo esposo, são nossos amigos, queridos, conselheiros. Puxam nossas orelhas de vez em quando. E, além disso, o Beto é pastor presbiteriano. Eles estão em Santos agora, ajudando na... qual igreja mesmo? Na primeira presbiteriana de Santos. Na primeira presbiteriana de Santos. Na primeira presbiteriana de Santos. Deus tem abençoado eles ali. Tem dois anos de São Santos? Um ano. Um ano, gente. Chegamos de 1º de maio. Parece que já tem uns 5. Parece, né? Dois coisas já fizerem. Um ano em Santos. Recomeçando, né? Ministério aí, tudo. E Deus tenha abençoado grandemente a vida deles. Eles são cantores magníficos. Tem CDs. Já cantaram na nossa igreja, no encontro de casais. Foi maravilhoso. Foi um tempo muito gostoso. Assim que acabar essa confusão, eles voltam de novo pra brilhantar aqui nossos cultos. Estarão juntos também. Então, só apresentando assim, né? Pra vocês saberem quem é a Banja. Banja é mestre em aconselhamento bíblico também, pro povo da vida. Certo? Ministérios familiares. Ministérios familiares. Que incluem o aconselhamento, né? E... Estamos aí. E é, assim, acho que a principal marca da Vanja, realmente, é o sorriso, é a alegria, é a mão estendida, é a amizade, coração aberto. Tanto que esse ministério que ela tem aí de devocionais tem abençoado mulheres Brasil afora. Eu tenho um grupo de WhatsApp, uma Adorando Juntas, que começou com o propósito e Deus foi caminhando para outros propósitos. E hoje, os devocionais da Vanja têm vindo para Curitiba, né, que começou, eu comecei esse grupo quando eu estava em Curitiba e para manter, aliás, para manter contato com as mulheres de Curitiba. E tem sido uma bênção, assim, as mulheres também têm sido muito abençoadas, os testemunhos que aparecem, né, das devocionais que a Vanja manda tem sido muito legal. Eu já tive a oportunidade de escrever algumas coisas que a Vanja falou lá, então, assim, bênção sobre bênção e eu tenho certeza que a gente não vai ser diferente, tá? Então, vamos para a primeira pergunta, que eu acho que é a mais básica de todas, né, que é onde começa. O que é o contentamento? Vamos lá, então. Já dei mais ou menos uma ideia, né, mas para ajudar na definição de contentamento, vamos ver o que não é o contentamento. Contentamento não é simplesmente, não é se conformar com situações, se acomodar, não ansiar por mudanças ou melhorias. Eu posso desejar as coisas, mas se as coisas não acontecerem, se as mudanças não vierem, qual será a minha reação? Eu devo me perguntar isso. Eu sou uma pessoa descontente porque eu quero muito alguma coisa, eu anseio de toda, com toda a força do meu coração. E se eu não consigo, eu me torno uma pessoa descontente ou eu aceito aquilo como vindo de Deus, com o coração contente e agradecido? Eu vou me tornar uma pessoa descontente, alimentando mentiras em meu coração, se eu não conseguir alguma coisa? Alguma mudança, alguma promoção que eu queira conseguir? Qual vai ser a minha reação? Se eu não conseguir, será que eu vou me tornar uma pessoa descontente, alimentando mentiras em meu coração, crendo que eu mereço mais do que Deus tem me dado? O coração descontente, ele tem essa certeza. Ele tem essa certeza no coração. Eu mereço muito mais do que Deus tem me dado. Por isso eu sou descontente. Por isso eu sou amargurada. Por isso eu sou insatisfeita. Porque eu não concordo com Deus. Ele está me dando muito pouco. E eu me torno uma pessoa descontente. Então, eu não posso ser essa pessoa. Porque o contentamento é exatamente o contrário disso. O pastor Valdeci Santos, da Igreja Presteriana do Campo Belo, se não me engano, traz a seguinte definição sobre contentamento. Contentamento pode ser definido como espírito manso e submisso a Deus, independente das circunstâncias, pois o mesmo reconhece que nada ocorre contrário à providência e controle soberano do bondoso Senhor. É uma ótima definição, não é? Ela engloba tudo. Contentamento, vou ler de novo, para você fixar isso bem firme no seu coração. Gruda aí. Vai ser definido no chat. Escreve aí no chat, Thais. Contentamento pode ser definido como o espírito manso. Não é aquela nervosinha, aquela rebeldinha que vai ficar nervosa, vai sair chutando o pau da barraca porque não conseguiu. Não. É um espírito manso e submisso a Deus, independente das circunstâncias. As circunstâncias, minha querida, não determinam o contentamento. Não determinam. Elas podem contribuir para eu ficar entristecida, para eu chorar, mas eu posso chorar, estar entristecida e ainda assim ter um coração contente. Pois o mesmo reconhece que nada ocorre contrário à palavra, nada ocorre contrário à providência e controle soberano do nosso bondoso Senhor. O nosso Deus é um Deus soberano. E eu só vou conseguir ser uma pessoa contente se eu acreditar realmente nesse Deus. Olha que fantástico isso aqui. Gente, é o café nosso, não é? Então, estão servidos o cafezinho aí? Hum, que delícia. Olha, meu marido é fantástico. Vamos voltar. O nosso... Sabe o mesmo reconhece que nada ocorre contrário à providência e controle soberano do bondoso Senhor. Contentamento pode ser definido como espírito manso e submisso a Deus, independente das circunstâncias, pois o mesmo reconhece que nada ocorre contrário à providência e controle soberano do bondoso Senhor. Sabe o que acontece, minhas queridas? Nós somos incrédulas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque a gente diz que acredita, diz que confia, mas nós desconfiamos, nós não confiamos. Se nós acreditamos que nós temos um Deus soberano que controla tudo, por que não acreditarmos que Ele está cuidando? E continuar descansando no Pai, por isso. Contentamento é estar plenamente satisfeito em Deus. John Piper cita isso muitas vezes. Um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. É estar plenamente satisfeito em Deus. Deus é o suficiente para mim. Contentamento é algo a ser aprendido. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vem como resultado de um coração que conhece a Deus. Então, todas as coisas se englobam nisso aqui. O contentamento vem como resultado de um coração que conhece a Deus. De um coração que não é incrédulo para com o nosso Deus. Ele conhece a Deus. Ele conhece o Pai que tem. Então, esse é o resultado desse coração. É o contentamento. Contentamento não é a resposta humana natural para as dificuldades. Mas nós podemos e devemos aprender a obtê-la. O Barclay diz também no livro O Segredo do Contentamento. Vou repetir. Contentamento não é a resposta humana natural para as dificuldades. Mas nós podemos e devemos aprendê-la. Nós temos o exemplo de Paulo. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 10, ele pede por três vezes que seja tirado o espinho na carne. Nós não sabemos o que é esse espinho na carne. Mas devia ser alguma coisa que incomodava muito, que sofria muito. E Paulo pediu a Deus. Eu imagino que Paulo clamava ao Senhor, pai, me tira esse espinho na carne. Eu não suporto mais. E Deus falou para ele, a minha graça te basta. Será que mesmo não tendo o que me faz sofrer retirado, como Paulo teve, eu vou continuar glorificando a Deus e suportando, crendo que a graça de Deus me basta? Às vezes, eu vou pedir coisas para Deus e Ele não vai me dar. Eu vou pedir para Ele me tirar uma doença, por exemplo, quem sofre de câncer ou qualquer outra doença que seja crônica. Nós temos uma amiga aqui, algumas pessoas já a conhecem e ela não esconde isso de ninguém, é público. Ela tem até um blog onde ela compartilha isso sobre as dores crônicas que ela tem. São dores diárias, intensas, todos os dias e o dia inteiro. E Deus não tirou, obviamente, ela tem pedido ao Senhor, pai, tira isso de mim, está doendo muito. Mas, independente disso, nós não vemos a Dri reclamando, a Dri revoltada com Deus. A Dri tem um coração contente. Por quê? Porque ela aprendeu, ela tem aprendido, na verdade, né? Nessa caminhada, durante os anos que ela vem passando por isso, ela tem aprendido. A glorificar a Deus, suportar, crendo que a graça de Deus é suficiente para ela. O contentamento, minha querida, não é estar, é ser. Essa é a questão. É algo que buscamos, aprendemos e passa a fazer parte do nosso ser. Por isso, as circunstâncias não interferem nessa condição. Quando aprendemos a ser contentes, mesmo que momentaneamente estejamos sofrendo ou chorando, não deixamos de ser contentes. Porque é ser, não é estar. Porque estar é muito passageiro. Ai, eu estou tão feliz hoje porque, nossa, eu ganhei um presente maravilhoso do Dia das Mães. Eu ganhei uma viagem. Mas, às vezes, passa essa viagem, e depois dessa viagem passa, Ah, não, mas que sem graça agora. Ai, minha vida está tão triste, gente. Nossa. Ai, eu não tenho mais viagem para fazer. Então, eu não posso viver por circunstâncias, ser contente conforme as circunstâncias da vida me acontecem. Na verdade, as circunstâncias não podem determinar o meu estado. Ser contente ou não ser contente. Ser contente é um aprendizado. Contentamento é um aprendizado. Eu pude... Eu pude experimentar essa situação ano passado. Ano passado, nessa altura do campeonato, hoje é que dia? 9 de maio. Eu já tinha saído do hospital. Mas eu sofri um AVC ano passado. E eu fiquei 11 dias internada no hospital. Graças ao bom Deus, não fiquei com nenhuma sequela, como todos podem ver. Mas eu não conseguia, nem lá no hospital, deixar de sorrir. Não é porque eu estava contente por estar no hospital. Afinal de contas, eu não estava num spa. Eu estava num hospital. E o hospital nunca é bom. Por melhor que seja. Fui muito bem tratada. Muito bem acompanhada. Deus foi maravilhoso. Providenciou pessoas, assim, especiais. Mas, até minha mãe, um dia, quando ela foi me visitar, depois ela foi embora para casa e falou assim, a Vange está fingindo. Ela não está bem e ela está disfarçando que não está bem. Ela disfarçou o tempo inteiro para mim que ela não está bem. Aí depois eu tive que explicar para ela, mãe, eu estou bem. Eu estou bem. Eu não estou fingindo. E é lógico que eu estava com dor de cabeça, eu estava com uma pressão muito forte na cabeça, eu estava sendo medicada para o coágulo não precisar fazer cirurgia, eu só sumia esse sangue que estava na minha cabeça, o coágulo não. Mas o contentamento, como ele faz parte do nosso ser, aquela situação não teve a capacidade de me fazer uma pessoa descontente. Muito pelo contrário. Ele teve a capacidade, a situação, de me tornar uma pessoa mais grata ao Senhor, mais confiante, mais contente até, pelo privilégio, pela bênção de Deus me ter permitido estar com vida, de Deus ter me permitido não ficar com sequelas. Eu me lembro que depois, dia 13 de abril, eu tive a VCE dia 5 de março, no feriado de carnaval. E dia 5 de abril, era o casamento do nosso filho Jônatas, aqui em São Paulo, na praia Juqueiria ou Juqueá, não sei. E aí, eu vim para o casamento e eu fui comprar o vestido uma semana antes, porque estava esperando emagrecer, porque os remédios inflam a gente, né? E eu dei uma foto ali, e gente, parece outra pessoa olhando para a foto. Misericórdia, inchada demais, muito inchada. E daí eu falava assim, ah, mas não vai ter nenhuma roupa que vai ficar bonita. Mas depois eu pensei, gente, é melhor vir para o casamento do meu filho e ficar inchado assim mesmo, e a foto vai ficar ali para sempre, vou me relembrar isso, do cuidado do Senhor para com a minha vida, da bondade do Senhor para com a minha vida. Então, é isso que eu estou querendo dizer. As situações, as circunstâncias, elas não determinam se eu vou ser contente ou não. Ser contente é um aprendizado diário, uma busca contínua. E nada pode interferir nessa, mesmo que a gente sofra em alguns momentos. Teve dias que eu chorei, obviamente. Mas, não significava que eu estava descontente com o meu Deus, porque o meu contentamento é em Deus. A minha satisfação é em Deus. A minha satisfação é plena em Deus. É isso que o John Piper quer dizer. Paulo diz, Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes. Só que lhes faltava oportunidade. Digo isso, não porque seja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele não estava numa situação fácil. Mais na frente nós vamos falar sobre isso. Mas ele aprendeu. Ele estava aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Veja, vamos voltar lá atrás do que Valdeci disse. É o Espírito manso e submisso a Deus, independente das circunstâncias. Pois o mesmo reconhece que nada ocorre contrário à providência e controle soberano do bondoso Senhor. Segunda pergunta, Thaís. Espero ter respondido a pergunta que a irmã fez, que eu não sei quem foi. Respondendo a ela ainda. Oi? A segunda pergunta, qual é a diferença entre contentamento e comodismo? Como diferenciar um do outro? Vamos saber se estou acomodada em determinada situação ou se isso é contentamento? Nós já respondemos um pouco disso quando dissemos o que não é contentamento, né? Nós dissemos que o contentamento não é comodismo. Quando você não enfrenta os desafios por não querer crescer, por estar acomodada, isso não caracteriza contentamento. Por exemplo, um rapaz solteiro que não quer sair da barra da saia da mamãe. Não tem problema nenhum um rapaz solteiro morar com a mãe. Se eu tivesse um filho aqui com a gente, eu ia achar bamba ter. Porque eu gosto do meu menininho aqui comigo. Aliás, gente, nós temos três filhos maravilhosos, três noras, estão bênção na nossa vida. São motivos de grande alegria para nós. Mas tem rapazes solteiros que não querem sair por preguiça, comodismo, por não querer enfrentar a vida e as suas responsabilidades. É mais fácil, né? Então, eu não enfrento aquela situação, eu não... Eu me acomodo nessa situação para não enfrentar os desafios que a vida tem em me oferecer. Aí eu faço uma pergunta, eu devolvo uma pergunta para quem me fez essa pergunta. Até que ponto você está se escondendo em nome de um suposto contentamento? Quando você tem preguiça, não quer enfrentar desafios, não quer conflitos ou esforços. Porque às vezes a pessoa pode dizer assim, Ah, não, eu estou bem nessa situação, estou muito contente do jeito que está. Mas ela está escondendo. Ela está escondendo uma preguiça, uma falta de coragem de enfrentar os desafios. Ela não quer conflitos com o marido ou com outras pessoas. Ela não quer se esforçar. Será que não está se escondendo, se escorando, usando o contentamento como muletas? É isso que nós temos que avaliar. Eu estou realmente contente na situação? Então, aleluia, glória a Deus, eu estou contente. Mas se eu estou descontente e eu uso o contentamento apenas como muletas para escorar e disfarçar um descontentamento, além de estar pecando, lembrou, você não está contente. Você, além disso, estará pecando, porque você está disfarçando o contentamento que não existe. Há algo que está deixando de executar e lá no fundo você é revoltada, amargurada por não ter conseguido, mas vive um disfarce por puro comodismo. Entende? Então, assim, eu não posso, em nome de contentamento, disfarçar situações que precisam ser mudadas e que eu estou acomodada. E eu respondo dizendo outra coisa. Quando o coração é sinceramente contente com uma situação, ele não questiona. Esse tipo de questionamento não vai caber dentro de um coração contente. Porque se a pessoa se questiona se ela está realmente, se ela está acomodada ou, como ela diz lá, se ela está acomodada em determinada situação, ela vai saber, no fundo, no fundo, ela vai saber que ela está aí acomodada, que ela não está tendo um coração contente. Então, no fundo, no fundo, nós sabemos diferenciar quando estamos acomodadas a uma situação ou estamos contentes nela. Bem no fundo, a gente sabe de verdade. Pergunte-se a você mesma, com toda sinceridade você pode dizer, estou satisfeito? Está tudo bem? Do jeito que está a minha vida? Na situação que eu vivo hoje, será que Deus está satisfeito com essa minha atitude que chamo de contentamento? É a pergunta que você tem que fazer para saber se você está acomodada ou se você está com o coração contente. Vamos para a terceira pergunta. Oi? Thaís? Considerando o contentamento como o objetivo de nós cristãos, como podemos entender o momento em que precisamos, de fato, ter uma atitude que mude a situação? Ter a atitude de mudança seria pecado em um ambiente de contentamento? Se a mudança é algo lícito e, para alcançar, você não pecará e nem levará ninguém a pecar, não há problema. Mas se irá levar alguém a pecar, ou você mesma irá pecar, aí se torna problema. O que eu quero dizer com isso? Por que você quer tanto? Olha aqui. Como podemos entender o momento em que precisamos, de fato, ter uma atitude que mude a situação? Nessa situação específica que a pessoa está vivendo. Por que você quer tanto mudar a situação? Será que é só um desejo egoísta do seu coração? Ou a situação precisa realmente ser mudada? A situação é mudar outra pessoa? É o outro ser mudado? Muitas vezes nós queremos mudar o outro. Ah, eu vou ser melhor quando o meu esposo for assim e assim para mim. Ou eu vou ser contente se a minha casa for uma casa maior? Muitas vezes queremos mudar, mas por que eu quero mudar essa situação? Será que eu preciso realmente mudar a situação? Se for uma necessidade realmente, se é algo que está contaminando negativamente, se vai fazer mal, se é lícito, como eu falei ali em cima, não há problema nenhum. Mas se vai levá-la a pecar, a você passar por cima dos outros e vai revelar que você quer apenas realizar um desejo do seu coração, o ídolo do seu coração, então, aí haverá problema. Por exemplo, o que você quer é algo que pensa ser bom para a família, mas irá passar por cima da liderança do seu esposo? Voltamos à resposta da pergunta anterior. Com toda sinceridade, você pode dizer, estou satisfeito? Está tudo bem? Se eu mudar, se essa situação mudar, vai continuar tudo bem? Porque muitas vezes nós esperamos estar contentes e ficar contentes só quando a situação mudar. É como perguntar para uma moça solteira, você é feliz? Aí ela diz, não, eu só vou ser feliz quando eu casar. Não, você não vai ser feliz quando eu casar. Você vai continuar descontente. Porque a sua felicidade não pode estar na conta de outra pessoa. É muito cruel para o nosso cônjuge colocar nas costas dele a responsabilidade de nos fazer felizes. Quando quem nos faz feliz é Deus. Nós temos que estar plenamente satisfeitas em Deus. Então, avalie a situação. A situação precisa realmente ser mudada? Por que precisa ser mudada? Por que você quer tanto que essa situação seja mudada? A atitude que tomarei irá mudar a situação? A atitude que tomarei para mudar a situação irá agradar ao Senhor? Faça essa pergunta para você. Você vai agradar a Deus mudando essa situação? A atitude que você vai tomar é uma atitude que agrada a Deus? Porque tudo que nós fazemos, nós temos que pensar. Eu vou glorificar a Deus nisso? Eu vou agradar a Deus nisso? Porque Paulo também diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então, a pergunta que você deve se fazer é eu estarei agradando a Deus com essa mudança dessa situação? Tá bom? Passamos para a próxima pergunta. Tá bom aí, Thais? Eu tenho que ser apagada de tudo isso, né? Eu tenho que ser apagada desse negócio. Eu tenho que ser apagada de tudo isso. Eu tenho que ser apagada do mundo. Eu tenho que ser apagada do mundo. Eu tenho que ser apagada do mundo. Deixa eu perguntar uma coisa, Thais? Tá indo bem dentro do que vocês esperavam? Ou tá? Pergunta para o pessoal aí. Está aí, ó. O pessoal responde aí no chat, pessoal. A Cris já respondeu muito a hora. tá é isso mesmo se não tiver vocês vão continuar até o fim e depois reclamam a gente reclama com a direção reclama aí na direção, tá? vamos lá contentai-nos com o que entende os versos do que queres que eu te faça Jesus pergunta ao cérebro, há espaço para pedir mudança e estar contente ao mesmo tempo? vocês veem que conforme as perguntas foram chegando, elas não chegaram nessa ordem mas eu coloquei numa ordem que é uma as respostas já foram faladas na verdade nós já falamos sobre isso, né? no caminhar nosso aqui contentai-nos com os que entende os versos do que queres que eu te faça Jesus pergunta para o cego Bartimeu sim há espaço para pedir mudança e estar contente ao mesmo tempo? sim, há espaço a pergunta se refere ao cego Bartimeu, lá em Marcos lá em Marcos 10, 46 a 52 quando a oportunidade de ser curado apareceu para o cego era Jesus oferecendo a mudança ele não ia ser nem maluco de rejeitar ah não Jesus, ó pode deixar, estou bem assim já tem tantos anos que eu estou aqui, né? ah, não vou mexer com isso não, com essa mudança aí se eu começar a enxergar, depois eu vou ter que ir no mau trabalho, né? então, eu vou... eu vou ficar nessa, tá bom nessa situação porque é até bom, né? que as pessoas olham para mim, né? não gente, o cego ele tinha Jesus oferecendo para ele a oportunidade de ser curado e Jesus estava oferecendo uma mudança para ele era uma situação que ele não tinha controle e Deus providenciou uma solução e ele fez uso dessa solução então, se aparecem oportunidades na sua vida que há espaço para pedir mudança há espaço para o contentamento para pedir mudança plenamente mas, você tem que observar se vamos supor usando o exemplo citado o próprio cego se Bartimeu não tivesse sido curado será que ele ficaria revoltado insatisfeito ou continuaria entendendo e aceitando que esse era o plano de Deus para ele Jesus o curou mas, suponhamos que Jesus fala eu estou passando aqui não, mas resolvi, não vou te curar, não vou te curar, não que você vai me dar trabalho é melhor você ficar ceguinho desse jeito mesmo ai, ele ia ficar muito revoltado muito bravo nós somos assim, né? quando nós não ganhamos alguma coisa nós pedimos para Deus quantas vezes nós nos revoltamos ficamos amarguradas insatisfeitas descontentes porque eu falo para Deus ah, não Senhor eu mereço muito mais do que o Senhor tem me dado e não está bom assim não o coração descontente é assim é insatisfeito é ingrato é murmurador reclamador sabe o que as pessoas que vivem reclamando? está tudo bem, meu irmão? ah, eu vou indo está tudo bem, meu irmão? todo domingo você encontra com o irmão todo domingo a mesma resposta a pergunta é a mesma oi, tudo bem, né? que a gente pergunta ah, eu vou indo uma vez eu perguntei para uma pessoa irmã, só está indo para onde? que é toda semana todo domingo após domingo eu pergunto oi, querida, tudo bem? ai, estou indo aí teve um domingo que eu perguntei eu perguntei para ela está tudo bem? estou indo para onde você está indo, irmã? porque todo domingo você está indo e assim somos nós insatisfeitas então veja bem o exemplo do cego se Jesus não tivesse curado ele e o exemplo para você também se Jesus não atender uma mudança que você tem pedido você vai ficar revoltada vai ficar descontente vai ficar brigando com Deus vai ficar de mal com Deus tem gente que vira as costas para Deus não, então não quer saber de Deus não porque ele me deu tal coisa não brinco mais não é por aí, né? veja o exemplo que Paulo cita em 1 Coríntios 7, de 21 a 24 para pessoas que eram escravos você tem sua Bíblia aí? abre a Bíblia em 1 Coríntios 7, 21 a 24 deixa eu abrir aqui para lembrar vocês 1 Coríntios 7, 21 a 24 é um bom exemplo você foi chamado sendo escravo? não se preocupe com isso mas se você ainda pode tornar-se livre aproveite a oportunidade pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor do mesmo modo quem foi chamado sendo livre é escravo de Cristo vocês foram comprados por preço não se tornem escravos de homens irmãos cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado esse é um bom exemplo Paulo está protegendo a pessoas que eram escravas você foi chamado foi chamado a uma situação que é irreversível aparecendo uma oportunidade para a mudança da situação aproveite e desfrute é isso que ele está dizendo aqui para os escravos se você ainda pode tornar-se livre aproveite a oportunidade então é nesse sentido você foi chamado a uma situação que é irreversível aparecendo uma oportunidade para a mudança da situação aproveite e desfrute mas se a mudança se a situação não mudar desfrute e tenha um coração contente a si mesmo vamos para a próxima pergunta vamos surgiu uma outra pergunta aqui no chat mas eu vou continuar a ordem e vou deixar por último tá? tá Paulo disse que aprendeu o segredo de viver contente então o contentamento é algo que você desenvolve quais ferramentas didáticas para esse aprendizado? nós já falamos também alguma coisa sobre isso aí para trás, né? na resposta às outras perguntas é o aprendizado sim nós lemos em Hebreus 13, 5 contentai-vos com as coisas que tendes é uma ordem de Deus contentamento é um aprendizado como Paulo diz em Filipenses 4, 4 somos encorajados a estarmos alegres no Senhor nós somos encorajados a estarmos alegres no Senhor e uma pessoa alegre no Senhor revela um coração confiante e seguro na soberania e controle de Deus é um aprendizado e eu já falei lá em cima lá em cima não mais para trás é um aprendizado diário não é assim, tá? eu aprendi que eu... então tá é um aprendizado eu aprendi... eu já aprendi não tem coisas que a gente tem que exercitar um bom exemplo é o instrumento musical eu fiz pasmem conservatório de piano gente era para ser uma exímia pianista só que não eu fiz 5 anos de conservatório de piano 5 anos da minha vida quando eu era criança assim, tipo infanto juvenil e... aí depois isso foi só uma desculpa porque na verdade eu poderia ter continuado mesmo sem ter o piano em casa meu pai tinha condição financeira na época que eu fazia eu fazia eu fazia qualquer curso curso que aparecia belas artes sabe? fazia vários cursos inglês não sei nada mas é... meu pai faliu então ele vendeu o piano porque o piano dá um bom dinheirinho, né? e aí meu pai vendeu o piano e eu parei de estudar piano mas depois de 5 anos, gente eu não podia ter parado assim desaprendido só porque que eu desaprendi? eu não treinei eu não continuei treinando então o contentamento é um aprendizado que tem que ter treinamento diário treinamento do coração contínuo, diariamente hoje eu sou casada com um exímio pianista por que que ele é um exímio pianista? ele começou a aprender piano já com 13 anos ou 12 não sei me corrija se eu estiver errada, amor mas é... ele não... a professora não pôde ensinar mais ele continuou sozinho autodidata e toca muito toca pra caramba hoje tá vendo? é o treinamento então nós precisamos desenvolver é treinamento diário para o nosso coração Paulo diz contentai-vos com as coisas que tendes que tendes nós somos encorajados por Paulo em Filipenses 4.4 a estarmos alegres no Senhor e uma pessoa alegre no Senhor revela um coração confiante e seguro na soberania e controle de Deus se nós podemos chamar de ferramentas didáticas para esse aprendizado as duas principais são bem antigas e vocês sabem quais são? não sabem? só que nós somos muito sofisticadas sofisticadas a avanja para só isso são essas ferramentas que vai me ajudar a desenvolver um coração contente a ser contente em toda e qualquer situação é simples assim mas nós somos muito sofisticados nós sempre queremos algo mais queremos sempre não, mas tem que ter mais um esse negocinho aqui tem que ter mais um não tem que ter bíblia e oração ferramenta antiga, né? nós temos a disposição tem até um clássico que diz leia a bíblia e faça a oração faça a oração faça a oração leia a bíblia e faça a oração se quiser crescer sabemos desde pequenininhas bíblia e oração são as melhores ferramentas para nós desenvolvermos um coração desenvolvermos e mantermos um coração contente provérbios 4,23 nos ensina a guardar o coração de tudo que se deve guardar guarde bem o coração porque dele procedem as fontes da vida o nosso coração ele é enganoso então nós precisamos guardar bem o nosso coração e guardar bem o coração na palavra de Deus na oração falar com Deus buscar o Senhor ter vida devocional ter vida de devoção a Deus ter relacionamento com Deus para manter o aprendizado eu preciso sistematicamente manter o meu relacionamento com Deus eu preciso eu não consigo ter um coração desenvolver um coração contente se eu não tiver um relacionamento com Deus quanto mais eu conheço a Deus mais eu quero andar e viver por ele e mais quero guardar o meu coração não se deixe enganar querida por influências que não tem os valores da palavra de Deus não se deixe enganar nós só confiamos absolutamente nesse Deus se nós o conhecemos se nós conhecermos superficialmente o nosso Deus nós vamos ter um coração descontente com essas situações porque as situações da vida olha olha a que ponto a humanidade chegou mas isso não é motivo para sermos descontentes porque a nossa alegria plena é em Deus porque eu tenho relacionamento com esse Deus eu amo esse Deus acima de todas as coisas então eu confio plenamente nele eu confio que ele está no controle absoluto que nada foge ao seu controle conta-se uma história de um garoto vocês devem conhecer bem essa história um garotinho que viajou sozinho sem a companhia dos pais e nas empresas aéreas a gente sabe muito bem como é eles identificam a criança como menor desacompanhado e põe dentro do avião e durante a viagem o percurso a viagem estava indo bem mas o o piloto enfrentou uma como é que chama aquele trem gente? a turbulência de cada uma é horrível né? turbulência eu detesto quando teve a turbulência nossa Deus parece que vai parece que o estômago vem parar aqui na boca mas o garotinho estava lá tranquilo e o pessoal todo mundo nervoso segurando na mão do outro né? o marido segurando na mão da esposa e ai Jesus meu Deus e o garotinho estava sossegado tranquilo quando passou a turbulência uma pessoa perguntou pra ele você não teve medo? eu vi você tão tranquilo durante a viagem por que você não teve medo? o garotinho respondeu por que eu teria medo? o pessoal falou porque nós enfrentamos uma turbulência ele falou não eu não preciso ter medo meu pai meu pai é o piloto o pai dele era o piloto do avião gente o nosso pai celestial é o piloto dessa bagaça aqui desse mundo ele é o dono do barco ele é o dono da vida ele é o senhor da vida e não há nada que passe despercebido uma moléculazinha que seja nada passa despercebido aos olhos do pai ele é o piloto nós podemos confiar e descansar nosso coração contente nas mãos desse piloto esse dia eu ouvi uma frase do Spurgeon que eu achei muito interessante sobre contentamento falando que se tivesse qualquer outra situação melhor para nós do que nós estamos passando hoje certamente Deus nos colocaria nela entendeu então assim é isso mesmo que você falou nosso pai é o piloto então nós precisamos confiar nesse piloto né quanto mais eu conheço de Deus mais quero andar e viver por ele mais quero guardar o meu coração não se deixe enganar por influência de pessoas que não tem valores da palavra de Deus lembre-se que na lista de prioridades Deus tem que estar no topo meu alvo é glorificá-lo John Piper cita uma frase repetidas vezes em seus escritos todos devem conhecer Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele eu amo esse velhinho eu amo John Piper e amo essa frase dele Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele por isso minha querida você deve buscar com toda a força do seu coração a aprender a viver contente em toda e qualquer situação porque você vai estar satisfeita em Deus e Deus vai ser mais glorificado contentarmos com o que temos é um aprendizado diário eu repito temos a oportunidade de reagir positiva ou negativamente diante das situações que passamos e nos levam a praticar descontentamento ou contentamento se policie para não ser convencido pela mídia através das propagandas de que sua felicidade depende de ter ou não ter algo eles são expertos em fazer isso em nos convencer de que eu preciso de um celular novo porque afinal de contas esse celular já é ultrapassado eu tenho um iPhone que eu ganhei de um amigo não sei em que ano mas ele é um iPhone antigo ele é o 5C gente por incrível que pareça ele hoje só serve para eu gravar as devocionais porque eles fazem de propósito por que por que eu não uso mais ele porque eu não pude trocar por um iPhone que é mais potente e ele não baixa mais nenhuma nenhuma atualização no iOS não permite baixar a atualização de propósito eles fazem isso para nos tornar consumidores e muitas vezes nós não precisamos ele estava dando muito bem para mim se eu pudesse fazer as atualizações nele como eu não posso eu não posso ter os planos desatualizados mas esse é o papel da mídia em fazermos acreditar que nós precisamos sempre de algo mais então sempre eu estou satisfeita porque eu não tenho se eu tenho três pares de sapato ai mas eu tenho muito pouco mas quantos pés você tem? eu só tenho dois a gente só consegue usar um sapato cada vez para que eu preciso de cem pares de sapato no meu guarda-roupa? tá bom cem é muito para que cinquenta? trinta? vinte? gente cinco tá bom e é muito ainda dois na verdade tá bom o resto é luxo né? dois na verdade tá bom só para ter um de reserva quando o outro estragar então nós não podemos ser convencidas pela mídia porque senão nós vamos ter um coração constantemente descontentes eles querem nos convencer que eu preciso daquela roupa daquele celular daquele emprego se nós não nos concentrarmos com aquilo que nós temos hoje dificilmente nos contentaremos com as coisas que teremos amanhã por melhores que elas sejam por mais sofisticadas que elas sejam eu tenho todas as necessidades supridas pergunte-se eu tenho todas as necessidades supridas o que me leva a crer que eu preciso de algo quando você estiver descontente com alguma coisa pergunte-se o que te leva a crer que você precisa de algo avalie o que é necessário para a vida de fato você está contente com o que Deus tem te dado fica essa pergunta para você e nós vamos partir para a sexta pergunta e está acabando viu gente vamos lá eu já eu considerei ela muito interessante também a sociedade fala muito sobre o otimismo testamento positivo vibrações de boas energias e vejo que está muitas vezes contaminando os cristãos como diferenciar tudo isso do verdadeiro contentamento nós já falamos bastante coisa sobre o que é contentamento e o verdadeiro contentamento não é? e é totalmente diferente de otimismo eu ser otimista é uma coisa diferente de ser contente contentamento não é otimismo mas sim uma atitude de quem tem um relacionamento com Deus que é soberano a atitude para com Deus é confiar que o que vier dele é bom é diferente de energia positiva vibrações e ou vibrações é crer no Deus que tem e está no controle de todas as coisas não adianta nada você ser otimista não vai dar tudo certo eu não gosto quando eu compartilho assim estou dizendo uma coisa pessoal minha quando eu compartilho um pedido de oração por alguém por exemplo a Nilma estamos orando pela Nilma a esposa do Paulo César que fez uma cirurgia de coração e há mais de um mês está internada na UTI porque o organismo dela não respondeu adequadamente ao efeito esperado da cirurgia e quando eu compartilho pedindo oração por ela mas Deus está fazendo um milagre ela está se recuperando graças a Deus muita gente responde vai dar tudo certo assim com esse positivismo gente eu não posso afirmar vai dar tudo certo eu não sei quem sabe é Deus eu espero em Deus que dê tudo certo se Deus quiser vai dar tudo certo mas eu não posso afirmar vai dar tudo certo com essa certeza e essa convicção no coração então não adianta ser otimista porque você pode ser otimista e ter um coração descontente e vibrações a gente não acredita nisso né? energia positiva muito menos a gente não acredita nisso nós não acreditamos em energia positiva em vibrações nós cremos num Deus que opera milagres num Deus que sustenta num Deus que está no controle de todas as coisas e esse Deus tem o poder de fazer e desfazer quando ele quiser na atualidade vamos usar o exemplo atual gente o dia que Deus quiser falar pra esse coronavírus para ele vai parar ele tem o poder de fazer o mar parar lembra-se daquele evento quando Deus disse para os discípulos vamos passar para o outro lado da margem do rio nós vamos eles iam passar ele queria passar para o outro lado e começou uma tempestade mas o Senhor estava dormindo e os discípulos acordam eles apavorados nosso mestre não importa que nós pereçamos nós vamos morrer incrédulos como nós como eu e você se Jesus tinha falado pra eles que nós vamos passar para o outro lado é porque eles iam passar para o outro lado não tem tempestade que ia atrapalhar aí Jesus disse para o mar pare aquieta você duvida que Deus pode parar esse vírus a hora que ele quiser ele não parou porque ele não quer ainda Deus tem muito a ensinar através disso que está acontecendo essa pandemia é didática temos muita coisa a aprender estamos aprendendo né então não adianta acreditar em vibrações em otimismo em palavras positivas o verdadeiro contentamento é muito diferente disso é uma certeza de que estando bem a situação ou não se eu pegar o coronavírus ou não Deus está no controle essa esse é o em que nós temos que acreditar e confiar e isso só acontece se eu tiver um relacionamento de intimidade com Deus mais uma vez eu repito intimidade relacionamento diário contínuo com o nosso Deus sétima pergunta como manter o contentamento vendo pessoas em situações tão precárias que não possuem o mínimo necessário para viver com dignidade essa pergunta também já vem sendo respondida né como manter o contentamento vendo pessoas que estão em situações precárias que não possuem o mínimo necessário para viver com dignidade se você se essa pergunta foi feita da pessoa que está olhando para outra pessoa e não consegue ter o contentamento por ver ela uma outra pessoa que vive sem dignidade né imagino que um morador em situação de rua uma pessoa que não tem emprego uma pessoa que está abandonada é realmente muito difícil mas a sua capacidade para ajudar outros a viverem com dignidade tem limite e nós vivemos em um mundo caído e os fatores externos esses fatores não podem ditar se vou ser uma pessoa que vive em contentamento ou não mais uma vez eu repito é uma condição de ser eu sou contente eu sou contente em Deus eu estou aprendendo o contentamento eu estou desenvolvendo o contentamento e não são as situações qualquer ela que seja ou por ter um vírus dominando que parece né acredita que está dominando o mundo mas não está ou por ver situações de pessoas que estão vivendo nas ruas que não tem dignidade isso não muda a minha condição de ser uma pessoa que desenvolveu que está aprendendo a ter contentamento os fatores externos não podem ditar se vou ser uma pessoa que vive em contentamento ou não faça o que estiver ao seu alcance para ajudar as pessoas a viverem com dignidade mas jamais deixe que isso interfira no seu relacionamento com Deus e na sua busca de santidade tá certo? então temos que ter compaixão assim como Jesus tinha mesmo das pessoas que estão em situação de rua das pessoas que estão em sofrimento mas a condição da pessoa não pode ditar se eu vou ser uma pessoa que tem um coração contente ou não oitava desse mundo acho que essa é um pouco parecida é eu pus ela ligada um pouco mesmo é eu ia depois as duas perguntas juntas mas eu resolvi separar para dar só uma pincelada naquela lá mas é basicamente a mesma coisa a nossa resposta natural para as dificuldades da vida é o descontentamento esse é o nosso natural é uma resposta natural para o nosso descontentamento para a resposta para as dificuldades da vida é o descontentamento por isso precisamos ter como alvo aprender diariamente eu estou batendo muito nessa tecla gente eu não sei tudo eu não sou expert em contentamento nós todas estamos em aprendizado aprendizado diário e contínuo baseados no relacionamento com Deus no relacionamento contínuo intenso e diário com esse Deus para nós conhecermos cada vez mais a grandeza a soberania e a soberania do nosso Deus eu cito mais uma vez o Barclay quando aceitamos as dificuldades como vindas das mãos do nosso Pai Celestial crescemos em maturidade santidade e contentamento não podemos escolher se queremos enfrentar dificuldades ou não mas podemos escolher glorificar a Deus em contentamento ou desonrá-lo em amargura não vamos não vamos alcançar o contentamento somente se encontrarmos condições que nos são favoráveis nós o alcançaremos quando Deus moldar nosso espírito de acordo com nossas condições sensacional né vou ler de novo quando aceitamos quando aceitamos as dificuldades como vindas das mãos do nosso Pai Celestial crescemos em maturidade santidade e contentamento não podemos escolher se queremos enfrentar dificuldades ou não mas podemos escolher glorificar a Deus em contentamento ou desonrá-lo em amargura não vamos alcançar o contentamento somente se encontrarmos condições que nos são favoráveis né nós o alcançaremos quando Deus moldar nosso espírito de acordo com as nossas condições de acordo com Barclay para desenvolver um contentamento que não se baseia em fatores externos precisamos nos empenhar no treinamento espiritual do nosso coração a diferença nas reações diante das situações da vida vai depender de nossa intimidade e comunhão com Deus Paulo demonstra em toda carta aos Filipenses o seu contentamento em Deus ele não estava numa situação de conforto ou que pudesse trazer alegria Filipenses 1 de 12 a 4 diz ele estava na prisão ele não sabia se ele ia continuar vivo ou não Paulo tinha tudo para ser descontente para estar descontente naquele momento mas ele nos ensina o contentamento aliás essa carta aos Filipenses é a carta que fala mais de alegria é a carta da alegria então nós precisamos como diz lá em Hebreus 13 e 5 que a vida de vocês seja isenta de avareza contentem-se com as coisas que vocês têm porque Deus disse de maneira nenhuma de maneira alguma deixarei você nunca jamais te abandonarei e ainda no Salmo 52 22 lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele os susterá jamais permitirá que o justo seja abalado precisamos estar num relacionamento contínuo constante de comunhão com Deus em Cristo Jesus nós conseguiremos estar contentes em toda e qualquer situação alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos então as nossas reações diante das situações da vida vai depender da nossa intimidade e comunhão com Deus nona pergunta quando quando encontra o segredo do contentamento como o Paulo fala é possível perder como manter esse contentamento não é possível perder se você estiver alimentando esse aprendizado é possível perder se você como eu disse lá atrás acreditar que não precisa de treinamento lembra do exemplo que eu dei da pianista que eu não sou eu só não sou uma exímia pianista por falta de treinamento porque em 5 anos eu já consegui eu deveria saber toda a teoria do instrumento mas eu não pratiquei e eu perdi todo o aprendizado e eu posso perder todo o aprendizado porque contentamento é o aprendizado diário Paulo vem aprendendo ele ensinou isso nesse contexto eu vivo aprendendo a estar contente em toda e qualquer situação então eu perco sim o contentamento se eu não manter mantiver um relacionamento intenso diário relacionamento é via de mão dupla eu e Deus e Deus comigo bíblia e oração são as ferramentas disponíveis que nós temos para conhecer mais do nosso Deus e para Deus falar conosco porque ele fala através da palavra dele o contentamento gera um espírito manso tranquilo e um coração confiante mas essa atitude tem que ser alimentada diariamente com a palavra de Deus pois é um aprendizado constante confiante